Fala turma, vamos começar mais uma aula e essa aula é sobre as manifestações da arte no Brasil. Vamos estudar nessa aula sobre as artes nas ruas, a arte dos povos africanos, a arte dos povos indígenas, do aquilo que compõe a nossa arte, certo? Então, os artistas eles sempre buscaram aí novas formas de se manifestar expressando aquilo que viam, que sentiam, o que conheciam, o que imaginavam, como a gente já falou anteriormente em outras aulas. Mas as manifestações artísticas, elas fazem parte da cultura dos povos e aí a gente pode encontrar nelas formas diferenciadas de produção de música, dança, artes visuais, teatro. O Brasil, por exemplo, é sim um país formado por culturas variadas, como as indígenas, as africanas, as europeias, as asiáticas, todas presentes aqui no nosso país e formando essa identidade brasileira que a gente conhece, tá? Então, cada um dos povos representados vai estar estampado na produção da arte brasileira. E a gente vai conhecer a arte também que está nas ruas, que vai ser produzida por diversos artistas autônomos, além da arte que vem dos povos africanos e dos povos indígenas, como eu já falei. E essas manifestações, na sua maioria, não vai estar nos espaços consagrados da arte. Eu estou falando de museus e galerias, tá certo? Quando a gente fala de espaços consagrados, a gente fala de espaços determinados pela Academia da Arte para ficar lá expostas às artes. Mas a gente está falando de artes que vão estar aí a céu aberto, em viadutos, em fira livres, cantadas, tocadas, festas populares e apreciadas aí em todos os nossos dia a dia. Então, quando a gente menos espera, a gente percebe, às vezes a gente nem percebe que as artes vão estar presentes aí nas ruas, tá? Então, a arte que está presente nas ruas, ela faz parte de uma história bem antiga que vai provir de lá daquelas civilizações bem antigas. É representada por murais, por grandes pinturas realizadas nas praças, por artistas que iam de cidade em cidade, fazendo aí as apresentações musicais de dança e de teatro. Mas, atualmente, as artes que é produzida nas grandes cidades, a gente chama de street art. Street art, ou seja, a arte de rua, que vai abranger aí todas as manifestações que é desenvolvida no espaço público, né? Distinguindo-se das manifestações de caráter institucional ou de caráter empresarial, né? Há uma diferença aí. Ela vai estar na rua, mas vai ser uma arte, desculpa, uma manifestação totalmente artística. Então, a arte de rua, ela não precisa, assim, de tempo ou de espaço ou de movimento cultural ou nem sequer de reconhecimento para acontecer. Ela só precisa estar na rua. Ela está na rua, ela é arte de rua. Então, ela possui um caráter dinâmico, tá? E um caráter efêmero. Quando eu falo efêmero, é porque é um caráter que acontece de forma rápida, tá? Um caráter passageiro, porque tem uma intenção específica. Então, ela é registrada por fotografia ou por vídeo. Ela se espalha por todo o mundo. E a arte de rua é muito presente aqui na cidade do Brasil. Ela vai acontecer em lugares como viadutos, muros, espaços abandonados, praças, parques, cidades. E ela pode ser artes visuais ou não, ou não especificamente apenas visuais, tá? Eu começo falando do grafite. O grafite vai ser uma pintura que vai ter desenhos estilizados em escritas, geralmente feitos com tinta sprays na parede de edifícios, ou túneis, ou muros nas ruas. Vocês já viram o desenho do grafite aqui em Cachoeira, ou em sua cidade, em algum lugar? E aí, já viu ou não já viu? Existem muitas técnicas de grafite. E atualmente, os trabalhos em 3D é que chamam bastante a atenção, por causa do efeito realismo que dá. Se vocês quiserem, pesquisem o efeito 3D de grafite, que vocês vão ver como é bem legal, tá? Outra obra da arte de rua é a Estêncil. A Estêncil vai ser uma técnica de pintura parecida com o grafite, né? O grafite é derivada da palavra grafito, que na língua italiana significa arranhões, e vai se referir aí às escritas na parede, que era realizada desde o Império Romano, nas cidades da Antiguidade. E no Brasil, o grafite vem desde a década de 1970, né? Mais precisamente aí, na cidade de São Paulo. E se você não sabe, o grafite é uma arte visual que vai estar ligada ao movimento hip-hop. O movimento hip-hop surge entre as décadas de 60 e 70, nos Estados Unidos, né? Ali nas ruas do Brooklyn. Aí a gente vai ter a África Bambata, né? Ele vai trazer essa representação do ritmo, né? Que é o rap, ritmo e poesia, que vai associar ritmo e poesia. E as gangues dos bairros lá dos Estados Unidos eram violentas entre si. E a partir dessa influência do movimento hip-hop, as gangues vão deixar o confronto violento pelo confronto na arte do hip-hop. Que a gente vai ter aí a dança, o break-dance, tá? Que é o estilo de dança de hip-hop. A gente vai ter a batalha de break-dance, a batalha de rap, ritmo e poesia. E fazendo pano de fundo pra todas essas contestações sociais e essas denúncias sociais que tinha, né? Nas letras do rap ou nos passos de dança criados pelo movimento hip-hop, a gente vai ter aí o grafite como cenário disso tudo, tá? Representando aquilo que eles queriam expor, que eles queriam gritar pro mundo sobre a sua condição social. Mas falando do stencil, me empolguei, né? Falando do stencil, né? O stencil é pra fazer o artista, ele pra fazer o stencil, ele utiliza moldes vazados, né? Com a tinta, spray, pra poder fazer a forma do desenho na parede. Então vai lá, coloca o molde, né? Coloca o molde e aí joga o spray e o desenho vai estar pronto depois que tirar o molde. Ele é geralmente aplicado nas ruas, em potes, em parede. O stencil também é utilizado em camisas, tá, gente? Em camisas é utilizado aí. E esse desenho que você tá vendo aí na tela é uma representação de stencil. Aí a gente também vai ter os poemas, que vai ser as manifestações literárias, nas quais o artista vai utilizar textos escritos, né? Em mobuliário urbano, né? Casas, paredes, postes. Em cachoeira a gente já viu em diversos lugares. Só que há uma contestação pra dizer se aquela arte que a gente tá vendo ali, ó, no spray, aquela frase, aquela poesia, ela é considerada um tipo de grafite ou ela é considerada, como é que a gente chama? Um ato de vandalismo, tá? Ou ela é grafite ou ela é considerada um ato de vandalismo. O ato de vandalismo, né, se reduz no nome chamado pichação. Pichação, tá? Então a gente não sabe se é grafite ou se é pichação. Vai dar interpretação, tá certo? A gente vai ter a colagem, também, que vai ser denominada de stick art, que é a mesma coisa de arte e adesivo, que utiliza aí a aplicação de adesivos com imagens pela cidade. A gente vai ter também, dentro dessas artes de rua, os cartazes, que vai ser uma prática de intervenção urbana muito antiga e bastante comum, né, que é chamada de lambi-lambi. Então, como o nome é dos cartazes que é colado nas paredes, lambi-lambi. E ela é chamada de lambi-lambi justamente por isso, porque ela é fixada aí com cola, né, pela parede das cidades, dos postes, das praças e edifícios. E são feitos manualmente, né, são impressos, né, são feitos manualmente. A gente vai ter também as estátuas vivas, né, que são os artistas trajando aí vestimentas, são pessoas que simulam uma estátua, né. Eu encontrei bastante na Praça Castro Alves, em Salvador, ali na Cidade Alta. Vocês encontram pessoas que vão estar lá pintadas de dourado ou pintadas de prateado e vai servir de entretenimento, né, como se fosse uma estátua viva ali. Então as estátuas vão realizar aí um importante trabalho com o corpo, porque ela vai permanecer estática durante vários períodos, né, fazendo só pequenos movimentos para poder interagir com quem está assistindo, tá. As apresentações, que vai ter variadas formas de peças artísticas, pode ser de caráter musical ou teatral, né, como quem aí já viu os malabaristas ou os palhaços no trânsito, né, no semáforo das grandes cidades. Tem bastante. A gente já viu também em filmes os caras que tocam violão, né, os artistas que tocam violão e deixam aquele chapéu ou deixam o case do violão. O case é o lugar que guarda o violão. Deixa aberto no chão para as pessoas colocarem dinheiro também para poder incentivar eles a estar ali expondo sua arte. Então, as apresentações podem acontecer com apenas um artista ou ela pode acontecer em grupo também. A gente tem as chamadas instalações, tá, que ela vai ser muito variada em sua forma e nos materiais de como ela é feita. O intuito vai ser provocar aí a mudança no cenário de certa forma. Não sei se não é com o intuito artístico em si, mas você pode ver no jardim daquele cachoeira ou na orla ali, no período de final do ano, aí fica cheio de luminária nas árvores, umas artes assim, tá? Então, o artista pode, por exemplo, instalar um varal de roupa entre um edifício e outro, ou colorir um tronco de árvore, né, com tricô, com crochê. Então, as manifestações artísticas que vão ser presentes, né, vai permitir aí um encontro da arte na rua sem que a gente tenha que ir a um museu, sem que a gente tenha que ir a uma galeria ou a algo do tipo. Muitos artistas, eles permanecem no anonimato apesar de muitos também terem esse reconhecimento internacional ou até de serem divulgados por diversos meios de comunicação de massa. A gente vai ter aí vários artistas expondo suas artes nas ruas e é importante a gente analisar o crescimento dessa arte urbana ou dessa arte de rua como um valor cultural em si, como algo que faz parte da nossa sociedade e compõe a nossa cultura, né, algo que não seja desprezado. Eu quero que vocês reflitam se dentro da sua cidade vocês já perceberam um tipo de arte urbana ou um tipo de arte de rua dentre essas quais a gente já falou aqui. Tá certo? Agora a gente parte para uma outra temática aqui dentro dessa dessa aula das manifestações artísticas que vai ser sobre a arte dos povos africanos, tá? A arte africana, ela chega ao Brasil por meio dos africanos escravizados pelos portugueses, né? E aí vai ser a partir desse período que todos os elementos de arte dos povos africanos vão se misturar com os elementos que estavam aqui presentes. Quais são os elementos que a gente estava aqui presentes? Exatamente, cultura indígena. E com a cultura portuguesa, né, que foi que chegou depois aqui e encontrou a cultura indígena. Então essa mistura vai gerar componentes artísticos de uma arte que a gente vai chamar de arte afro-brasileira que é uma mistura da arte africana com as artes presentes aqui. Tá certo? Então, nas culturas ancestrais africanas a dança, por exemplo, se a gente for falar de dança e música, ela vai estar diretamente associada, tá? Tanto a dança quanto a música. Então, para os povos antigos, a música vai ser feita para dançar. Então, possivelmente, uma das razões pelas quais a música africana vai apresentar um desenvolvimento, uma grande exploração de ritmos, extremamente ricos, tá? Então, vai utilizar aí, de forma abrangente, os instrumentos de percussão e nas danças africanas, cada parte do corpo vai se movimentar com um ritmo diferente. Os pés vai seguir aí a base musical, acompanhado pelos braços, que vão se equilibrar no balanço dos pés e é uma sincronia de movimentos. O corpo do dançarino, ele vai poder ser comparado aí a uma orquestra que vai tocar vários instrumentos em uma harmonia sifônica. Então, a gente vai ter essa dança africana, né? Envolto dessa música africana aí, como uma manifestação que faz todo um movimento no corpo, como se fosse uma orquestra. Nas danças africanas, o contato contínuo dos pés descalços sobre o solo é algo importante, né? Ao contrário de todas as danças ocidentais, né? Cuja performance aí é feita sobre a ponta dos pés, como o balé, né? Então, essas danças em que a coletividade e a característica marcante vão ser chamadas de danças tribais, tá? Então, pensa bem aí, reflete que todas as danças tribais compõem a nossa cultura, porque ela foi incorporada àquilo que a gente tem como dança afro-brasileira, tá? Então, há uma influência da África na música brasileira de qualquer forma. A cultura dos povos africanos vai influenciar aí a música bastante, contribuir com os ritmos da música popular brasileira. E foi o gênero musical africano chamado Lundu, né? Que junto com todos os outros gêneros vai dar origem ao que a gente chama de machixe, ou ao samba, ou ao chorinho, a Bolsa Nova. Então, todos os outros ritmos que a gente está falando que são genuinamente brasileiros, ou seja, são originados aqui do Brasil, foi derivado do ritmo africano Lundu e de outros ritmos africanos também, tá? Como o Kizomba, né? E a gente tem diversos outros ritmos africanos aí. Então, além de toda a contribuição rítmica, rítmica que foi trazida aí pelos africanos, vai também chegar ao país o berimbau, o afoxé, o agogô, que são os instrumentos mais conhecidos e popularizados no Brasil, tá? E a gente vai ter também o famoso berimbau, né? Que vai ser utilizado aí para criar o ritmo que vai acompanhar os passos do jogo de capoeira. Então, a capoeira, ela nasce no Brasil, tá? E por isso, ela vai ser chamada, né? De uma cultura afro-brasileira. Diferentemente da capoeira de Angola, né? Que é proveniente do país africano mesmo que é Angola. Então, vai tratar-se de uma dança, né? Ou vai tratar-se de uma luta? É uma problemática, né? Tem mestres de capoeiras que defendem mesmo como um jogo, é o jogo da capoeira, tá? que foi utilizado como uma espécie de luta de defesa no período da colonização, mas há outros teóricos que defendem que é uma dança e a gente tem um jogo que é em volta a um ritmo africano, tá? Guiado aí pelo berimbau e outros instrumentos. Então, a capoeira, ela vai surgir aí, mas ela vai ser incorporado elementos das artes marciais a fim de auxiliar os africanos escravizados a se defenderem sobre os ataques, tá certo? Ah, eu trago uma curiosidade pra vocês. Vocês sabiam que Dona Ivone Lara, né? Dona Ivone Lara foi um dos maiores nomes do samba? É sim, Ivone Lara da Costa ou Dona Ivone Lara vai ser uma cantora e compositora brasileira que fica conhecida como Rainha do Samba e Grande Dama do Samba. e aí vai ter vários intérpretes que vão gravar as composições de Dona Ivone Lara como Clara Nunes, Roberto Ribeiro, Maria Bethânia, Gal Costa, vocês conhecem, né? Caetano Veloso, Gilberto Gil, então vocês veem todas essas cantoras, esses intérpretes musicais cantando aí e não imagina que parte dessas canções deles faz parte aí das composições da Grande Dona Ivone Lara, tá? Outra intérprete também é Marisa Monte, Marinho de Castro, Roberta Sá, todos vão interpretar aí canções de Dona Ivone Lara. E aí a gente parte pra falar das expressões visuais na arte dos povos africanos. A gente vai falar da pintura, tá? Você pode ver aí nessas primeiras imagens todas essas pinturas aí com formas geométricas ou com figuras humanas ou animais e são desenhos que reproduzem cenas dos cotidianos, né? Do povo em si e cenas de caça também. A pintura ela vai ser empregada na decoração das paredes, das habitações e também no acabamento de objetos decorativos e de estamparias. A gente vê hoje só voltando aqui pra mostrar a vocês vejam aí essas formas geométricas que é o que compõe bastante as estampas dos tecidos africanos. Inclusive eu tenho algumas camisas africanas, né? Que veio de Angola que tem toda essa estampa aí. A escultura já é uma manifestação mais utilizada por artistas africanos geralmente é feita de madeira ou marfim o tema das representações vai abranger aí a figura humana seja inteira ou somente a cabeça os animais das savanas que também vai ser representado por todas essas esculturas. E a gente vai ter também a influência da África diretamente na arte dos pintores brasileiros. Vários artistas brasileiros vários pintores escultores vão utilizar em seus trabalhos elementos que veio da cultura africana. A temática vai estar representada aí por meio das imagens da figura humana das formas geométricas como eu já falei em outras linguagens da cultura africana das cores os costumes como a musicalidade e a dança. Então essa manifestação artística vai ganhar o seu devido reconhecimento e vai ser valorizada somente no início do século XX a partir do que a gente chama de movimento modernista. Agora a gente vai ver uma outra arte que também compõe a nossa arte afro-indígena brasileira que eu gosto de chamar dessa forma que vai ser a arte dos povos indígenas que eu chamo os povos donos da terra os povos nativos os povos que já estavam aqui quando a gente desculpe quando os portugueses chegaram e encontraram os nativos aqui. Inclusive vocês já estão vendo aí em história no tema dos povos antigos do Brasil que a gente estuda toda a questão indígena e aí a gente vai mostrar para vocês que no Brasil vai existir atualmente cerca de 300 etnias indígenas cada uma possui seus próprios costumes mas existem algumas expressões artísticas que são comuns entre elas tá é interessante quando sempre a gente retrate sobre o nosso povo indígena a gente retrate que são não são todos um povo só tá são os indígenas nada disso são povos diferentes como a gente viu que tem lá os andevais os imbiá os kauá e a gente vai ter aí vários povos diferentes que eles têm algumas semelhanças entre si mas eles são diferentes entre si também então a gente vai ter a cerâmica a pintura corporal a cestaria a plumária que são costumes tradicionais da maioria dos grupos indígenas e essa produção expressiva a gente chama de arte indígena tá então a famosa cerâmica indígena que a gente viu lá né os que descenderam da ilha de Marajó e também lá do Santarém no Pará a arte de cerâmica ela não vai estar presente em todos os grupos indígenas brasileiros nos grupos em que ela está presente essa prática é realizada principalmente pelas mulheres tá que modelam no barro recipientes e esculturas pra torná-lo mais bonitas elas pintam essas cerâmicas então as mulheres vão ser aí as responsáveis por toda a cerâmica que vai ser comercializada né mas eu digo que primariamente de forma primeira a arte indígena ela é uma arte utilitária porque é uma arte que tem a serventia para alguma coisa ou seja urna funerária para guardar utensílio doméstico então todos os vasos e todas as cerâmicas indígenas como os talheres etc vai ter alguma função específica e a gente vai ter a mulher com um papel importante porque é a mulher que desenvolve as técnicas tá da cerâmica a mulher que vai desenvolver então a gente tem um matriarcado aí dentro dessa produção de cerâmica mulheres no comando viu então a gente vai ter a cerâmica indígena produzida de forma manual né sem o uso da roda de oleiro porque elas produzem de forma manual a gente tem a arte cerâmica a expressão mais conhecida é a cerâmica marajuara né o nome vai estar relacionado aí a ilha de marajó como a gente viu na aula de história essa vai ser a primeira forma de arte de cerâmica brasileira datada aí entre 400 e 1350 da nossa era essa fase antiga da cerâmica amazônica ela vai ser muito sofisticada e com peças que vão variar aí entre vasilhames estatuetas e urnas funerárias como eu já falei e a cerâmica marajuara ela vai apresentar aí uma grande diversidade de formas e de padrões de decoração entre os motivos de decoração mais comuns vai estar aí animais da fauna amazônica né porque é o que estava presente no cotidiano deles como serpentes macacos figura humana também além de formas geométricas que eles vão utilizar bastante que é a mesma forma geométrica que eles utilizam na pintura corporal que a gente vai ver mais à frente e a pintura geralmente é caracterizada aí pelo uso da tinta vermelha ou preta sob um fundo branco tá certo então o processo de produção da cerâmica ela vai se dar primeiro na modelagem da peça com as mãos aí depois de modelada aí a peça vai ganhar as imagens em relevo e depois vai ser pintada com vários pigmentos aí é que a peça vai ser queimada em uma fogueira né a céu aberto aí após queimada ela vai ser invernizada dando a peça aí aquele aspecto de brilho você já viram aquelas peças que vem que vem pra cachoeira pra ser vendida no porto na época do São João então todas aquelas peças você vê um barro mais cru aí outros você vê um barro mais brilhoso mais lustroso que já é o barro já invernizado então toda aquela produção que você vê é praticamente vinda de Maragujipinho né que é próximo a Nazaré das Farinhas que tem uma alta produção né da cerâmica e também exporta cerâmica né pra outros países as peças elas vão ser são conhecidas cerca de 15 técnicas de acabamento dessas peças o que representa aí um dos mais complexos e sofisticados estilos cerâmicos da América Latina os traços simétricos e as cores da decoração marajoara ela vai ser encontrada aí até hoje no artesanato de Belém e da ilha de Marajó né com os artesãos eles vão se dedicar à preservação e à renovação da cultura marajoara mas lembrando que a gente também tem a cerâmica da cultura de Santarém né do Pará e vamos para a pintura corporal indígena que eu fico fascinado pela pintura corporal indígena tá porque tipo ela é transitória ela não é fixa ela é feita com é com artifícios naturais né pra poder pintar e ela acaba não sendo fixa e ela tem sempre um significado e uma simbologia tá ela é usada aí de acordo com o gênero ou seja se é homem se é mulher ou qual a idade da pessoa então cada símbolo pintado ali vai ter um significado tá certo então a finalidade da pintura corporal feita somente pelas mulheres é pra indicar os grupos sociais ou a função de cada indivíduo na aldeia as tintas como eu falei são naturais né extraída de plantas de frutos o genipapo odeio genipapo é o fruto mais utilizado pra fazer esse tipo esse tipo de tinta porque ele dá aí um tom mais escuro na pele então toda pintura que você vê com tom mais escuro vem do genipapo pra você ver né gente que o genipapo é uma fruta importante demais inclusive pra anemia tá pra fortalecer pra combater a anemia e fortalecer o sangue mas o prof não gosta do sabor do genipapo tá mas vamos lá e o urucum também que a semente do urucum dá um tom avermelhado na pintura então os desenhos vão representar aí um momento ou um sentimento específico desses indígenas tá certo é a cestaria indígena que vai ser utilizada com a função prática no dia a dia da aldeia os cestos vai ser pra uso doméstico utilizados na manutenção e no transporte dos alimentos a produção do texto ela é mais praticada pelas mulheres e desenvolve aí variadas formas de trançado né em diferentes formatos e a cestaria ela é produzida com bambus ou com cipós extraído das matas e pra você ter uma ideia né que as mulheres tá sempre no topo nessa produção artesanal aí dessa arte indígena e claro que a gente não vai poder deixar de falar da arte plumar indígena né as penas as plumas de aves que vão ser utilizadas aí na arte dos povos indígenas né em colares em abraçadeiras brincos pulseiras cocares algumas festividades as plumas ela também pode ser colocadas aí diretamente no corpo né tanto como tal como a pintura corporal a plumagem ela também vai servir pra fazer essa diferenciação do grupo social tá certo se é a mulher que tá usando qual a função do homem tal então tudo isso pode ser representado pela arte plumária também e ela passa primeiramente pela caça né depois pelo tingimento que é chamado tapiragem e por último pelo corte né nas formas desejadas e pela amarração então alguns grupos só utilizam as plumas em comemorações e em funerais outros utilizam cotidianamente então vai depender da aldeia indígena que a gente esteja falando ou de que grupo social indígena é que a gente vai estar representando a gente vai ter aí toda essa arte indígena rica né compondo a nossa arte brasileira em si a gente também tem a questão da culinária né a culinária brasileira que é fruto dessa mistura de diferentes povos que hoje compõem a diversidade do nosso país e essa mistura vem dos povos indígenas africanos e europeus também que vai compor aí receitas técnicas de preparo que vai ser adaptada de acordo com a região que ela é feita tá adaptações em pratos típicos que vai substituir ingredientes recriar novos pratos vai ser sempre um exercício constante de criatividade aí de quem vai estar com 11 anos tá o estado de Minas Gerais e Bahia vai possuir uma culinária marcante tá a culinária mineira vai ser influenciada pela cultura portuguesa em iguarias em laticínios como o pão de queijo o queijo de Minas o feijão tropeiro já a culinária baiana é influenciada bastante pelos quitutes de origem africana como a carajé ou o vatapá em Pernambuco existe a doçaria pernambucana que vão ser os doces desenvolvidos durante o período colonial e imperial nos engenhos do açúcar né como o bolo de rolo o bolo de sosa leão a cartola e vários outros exemplos aí que a gente vai ter de todas essas iguarias todas juntas tá certo beijos ficamos por aqui e podem responder tranquilamente a atividade de vocês pra gente fechar tá tá tchau 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 tchau